O vídeo de hoje é muito especial, é uma collab com o canal Alquimia dos Perfumes da Linda. Eu e a Linda vamos mostrar o nosso top 8 perfumes florais cor de rosa. Então saindo daqui, corre lá que ela já soltou a lista dela também. Quer ver minha lista? Fica comigo até o final desse vídeo e vem comigo! Olá pessoal bonito, cheiroso e perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Eu quero começar agradecendo muito a Linda por topar fazer essa collab comigo. Eu ensaiei muito antes de falar com ela. A Linda tem o canal Alquimia dos Perfumes, vou deixar o canal aqui pra vocês, vai passar imagens aí. E a Linda é uma pessoa maravilhosa, o nome não podia caber melhor. Ela tá no YouTube desde 2026, tem pra lá de 21 mil seguidores, tá no Instagram desde 2017. Fala de perfumes de forma muito elegante, com muito conhecimento, com muita propriedade. A Linda tá sempre por dentro de todas as novidades, todos os lançamentos. Tem uma coleção lindíssima que ela mostra os perfumes que ela usa. Então ela tem muito repertório, ela tem muito o que falar. E ela tem esse gosto por perfumes desde a infância, conversamos bastante hoje sobre isso. Sobre as lavandas que a avó usava, sobre o cheirinho do chá, das ervas, das infusões que a avó fazia. O jardim de flores da mãe. Então é uma pessoa cercada de aromas e flores. E é uma pessoa extremamente generosa, porque meu canal ainda tá pequenininho. Tô chegando nos 500 seguidores. Eu fiz a proposta dessa collab e ela aceitou de bate-pronto. Me deu várias dicas. Deixou a ideia por minha conta e foi aceitando as minhas ideias. Nós trabalhamos nisso juntos. Juntas e foi maravilhoso. Então Linda, muitíssimo obrigada pela sua generosidade. De me levar pro seu canal e pros seus inscritos, pras suas inscritas. E eu sugeri um top 5 perfumes de rosa e nas nossas conversas virou top 8. Porque rosa é a minha nota preferida na perfumaria e eu já queria há muito tempo fazer um vídeo com essa temática. Aí me surgiu a ideia da collab com a Linda. E essa temática que eu já tava querendo trabalhar, achei que não tinha oportunidade melhor. E a rosa, o que dizer da rosa, a rainha das flores, aí no imaginário e na perfumaria desde a antiguidade. A rosa pode ser usada em várias variedades dentro da perfumaria. Pode ser a rosa búlgara, a rosa damascena, a rosa centifolha. E cada uma tem aí suas características. Mas em geral, a rosa ela traz muita feminilidade, traz delicadeza e traz frescor pra fragrância. Tem nuances atalcadas também, dependendo de como ela é trabalhada, ela pode ter diversas características diferentes. Depende de como ela é combinada também. A rosa pode ir do frutada ao aveludado, do fresco ao sensual, do diurno ao noturno, do mais aberto ao mais fechado. Pode ser mais picante, pode ser mais exuberante, até mais sutil. Pode ser um perfume dia a dia e pode ser um perfume noturno, um perfume mulherão também. Tudo depende de como ela foi trabalhada. E com essa complexidade, não tem como não se apaixonar. E outras flores também têm essa característica cor de rosa, né? Que lembra o aroma de rosa. A principal delas é a peônia. A peônia tem um cheiro mais delicado e mais frutado, mas vai nessa vibe rosada. Então, os perfumes que eu trouxe aqui pro top 8, tem notas de rosa ou de peônia, ou as duas. Então, vamos lá pro meu top 8. E eu trouxe aqui no oitavo lugar, o Love Me, da Tuz. A Tuz é uma marca espanhola, que o logo é esse ursinho. Eu conheci numa viagem aqui a caixa, ó, né? O logo é esse ursinho. É uma marca espanhola, pouco conhecida aqui no Brasil, pouco ouço falar. Mas ela me encantou, primeiro pelo frasco e segundo pelo frescor e pela versatilidade. A tampinha é aberta, né? Sim, então tem que espirrar na mão. É uma fragrância delicada, refrescante, versátil. É um perfume floral frutado, compartilhável, Amas e Mulheres Podem Usar, de 2020. O perfumista responsável é o Olivier Crespi, que é o mesmo perfumista do Noah, de Cacharel, do Ciede, de Carolina Herrera. E a saída é uma combinação refrescante de frutas cítricas com lixia. No corpo aparece aí o floral de peone, maior quantidade, com toquezinhos de rosa e de jasmin. E a base é amadeirada, com um pouquinho de musgo, só pra fragrância não durar uma, duas horas na pele. Tá? Maravilhosa, fresca, aconchegante, com adocicado só das frutas e das flores. Não tem nada de milado. Ela vai bem em qualquer ocasião. Gente, o vizinho tá em obras. Vou pedir desculpa aí pelo barulho, tá? Se aparecer alguma coisa aí, já peço desculpa de antemão. E tá na minha oitava posição por conta de dois fatores. Por conta da disponibilidade, que aqui no Brasil é um pouco mais difícil de achar, mas não é um perfume caro, tá? A Tuz não é uma marca cara. E por conta dessa fixação, que não é grande coisa, é baixa. Mas a peone aqui tá trabalhada lindamente, tá bem cosmética, tá bem cheirinho de perfume. Aquele perfume mais aconchegante. Então, na minha oitava posição, Love Me da Tuz. A sétima posição, meu top 7, é o Forever & Ever da Dior. Perfume cor de rosa, lindíssimo. Ele não tem grande evolução. Ele é um perfume linear, da combinação aí de fresa, jasmin e tintura de rosa. Então, uma rosa mais delicada. Mas a rosa predomina aqui, com certeza. Ele é um floral delicioso, de 2009. Muito delicado. Aquele perfume de princesa. Aquele perfume de banho tomado, de frescor. É muito elegante. Gosto muito. A rosa da Dior é uma rosa linda e aqui não está diferente. E por que ficou na sétima colocação? Por causa do valor, não é um perfume barato e fixa e projeta muito pouco. Apesar de ser a proposta, ser mais intimista. Mas eu acho que mesmo assim poderia fixar um pouquinho mais. Então, pela beleza das notas de rosa e pelo princesismo na sétima posição, Dior Forever & Ever. Sexta posição, top 6, Sublime, da casa Avatin. Um perfume nacional, que vem nesse frasco lindo, todo lapidado, que parece uma joia. O Sublime, ele veio no hype daquela combinação de lixia com rosa, do Delina, da Parfum de Malha. Inaugurou uma era dessa combinação da rosa com lixia. E a Avatin lançou esse perfume no ano passado, em 2022. Foi lançado como um âmbar baunilha feminino. Algumas pessoas colocam ele como noturno, mas eu acho ele bem versátil. Claro, é só dosar aí nas borrifadas. E tem essa combinação floral, frutada, adocicada, da lixia na saída, com a rosa no corpo. O perfumista é o Edson Fujita, que ele criou também o Fórum Classic Jeans, que é um perfume que vai na vibe do Light Blue, da Dolce & Gabbana. E criou outras fragrâncias aí para o mercado nacional. Aqui abre, então, bem frutado com as notas de lixia. Tem também ameixa, framboesa. O corpo floral opulento. Tem rosa turca, rosa búlgara, um toquezinho de peônia e baunilha. Que dá, então, essa rosa ficar mais abaunilhada, mais adocicada. A base é bem ambarada, bem almiscarada e um tiquinho amadeirada. Então, essa rosa vem doce e tem aí algumas nuances atalcadas, algumas nuances almiscaradas. Não é um perfume simples. É um perfume complexo. Eu não conheci o Delina, da Parfum de Marley, um perfume caro, né, de nicho, aí de 2 mil, 3 mil reais. Tive um contratipo dele, o Féri, da Nonciello, e eles se parecem muito. Então, se o contratipo parece com o Parfum de Marley, esse sublime aqui também parece. Só que eu achei o sublime mais redondinho do que o contratipo. O contratipo da Nonciello eu achei muito pontudo, cheio de arestas. Esse aqui é mais redondinho, mais suave, mais agradável. Gruda no osso, projeta horrores, fica na pele aí por mais de 8 horas. Um perfumão, pra quem gosta dessa vibe, desse hype, da lixia, mais rosa. Então, top 6, sublime da Avatin. Na minha quinta posição, top 5, Kenzo World. Acho lindo o frasco com esse olhinho, né? Kenzo World na versão EDT, que daí é o frasco rosa. O EDP é o frasquinho verde. Achei leve, elegante, recém-chegado na coleção. Também é um floral frutado, aí de 2018. É uma flor muito natural, a gente chega a sentir o caule, as folhas. É uma criação do Francis Kourtian, do Baccarat Rouge. E da Maria Lunot, do Burberry Hair Elistir, do Lolita Land. Tá? Então, é um perfume aí que conta com uma dupla de perfumistas sênior aí, de destaque, na perfumaria mundial. A saída dele não é frutado de lixia, é frutado de pera, tem efervescência de cítricos. O corpo é bem floral, com destaque pra peônia. A flor de amêndoa, que não é muito comum na perfumaria. E tem um toquezinho de rosa, sim. O fundo é atalcado, ambarado, almiscarado. Então, ele dá esse ar de limpeza, suavidade, banho tomado. Ele tem essa... E conforme vai evoluindo do corpo pra base, ele fica mais assabonetado. Então, é um perfume elegante pro dia a dia, pros dias de calor, pros dias que a gente quer e dias que inspiram conforto. Um floral cor de rosa, de peônia, né? Combinado com essa flor de amêndoa, que eu nunca tinha visto em outros perfumes. Passei aqui na tampinha. E tem essa vibe, sim, atalcadinha, recém saído do banho, assabonetadinho. Lindo! Fixa e projeta razoavelmente bem aí, seis, sete horas na pele de fixação e de projeção, uma hora, uma hora e meia. Recém-chegado, não fiz muitos testes, mas já entrou no meu top oito. No meu top quatro, peônia e apricô da linha Botica 214, do Boticário. É um perfume floral frutado, né? Peônia e apricô, apricô é o damasco. Então, ele tem damasco na saída, bastante damasco, um pouquinho de flor de maçã e combinado com cítricos, pra não ficar um frutado muito pesado. O corpo é de peônia, né? O próprio nome diz. E tem pêssego também. Então, essa peônia, ela vem frutada, vem docinha, com adocicado do pêssego. E a base é a miscarada, a baunilhada. Então, ele tem um docinho, sim, mas ainda assim eu acho versátil, porque a peônia é uma flor leve, uma flor fresca. Ele é elegante e refrescante ao mesmo tempo. Ele consegue ser leve, com um certo grau de opulência, que essas frutas, o damasco e o pêssego dão pra essa fragrância. Não passa despercebido, fixa tranquilamente mais de oito horas na pele, projeta bem uma hora, uma hora e meia. Me surpreende muito, porque eu tinha conhecido outros da linha Botica 214, que eu não gostei muito. Mas o peônia e aplicou foi amor, foi paixão. E agora nós vamos pro top 3. Quais os três melhores perfumes florais cor-de-rosa da minha coleção? Vamos lá. Na terceira colocação, no top 3, esse perfume tinha que aparecer aqui, o Roses Musk da Montale. Montale é uma casa de perfumaria de nicho. Não essas de valor, igual o parfum de Marley, 2, 3 mil reais. É um pouco mais acessível, né? Em torno de 500, 600 reais. E vem nessa lata maravilhosa, né? Linda, ó. O borrifador ali, tem um pingentinho. E como o próprio nome diz, tem bastante rosa e bastante almíscar. É um perfume linear de rosa almíscar, de um toquezinho de jasmin. Ele é um floral amadeirado musk de 2009, criação de Pierre Montale, como todos os outros da linha, né? Perfumaria de nicho. Não trabalha com outras coisas que não perfume. Por exemplo, a Chanel que trabalha com roupas, né? Que daí é perfume designer. A Montale é perfumaria de nicho. A gente trabalha exclusivamente com perfumes. Perfumaria fina, de alto luxo, ingredientes de altíssima qualidade, mais exclusivos. Mas eu sinto aqui, esse aqui virou uma paixão. Ele tem um amadeirado e eu me arrisco a dizer que é de wood, não tá nas notas descritas, porque o carro-chefe da Montale é justamente a nota de rosa e a nota de wood. E aqui tem um amadeirado sim, tem um amadeirado quase medicinal e o wood tem essas características. Então, essa combinação da rosa com almíscar, com wood, faz desse perfume muito sofisticado, ele é muito opulento, ele é muito feminino. Então, a rosa aqui tá muito presente, como nos outros perfumes de rosa da Casa Montale, e tem o toquezinho de wood. Ele é delicioso, ele gruda no osso, nem sei dizer quantas horas, projeta horrores. É o perfume de rosa perfeito, na minha opinião. A rosa bem cosmética, sabe? É bem assim, opulenta, bem mulherão. E ao mesmo tempo, é sofisticada e elegante. Por que que ele tá no top 3, então, se é o perfume perfeito de rosa? Por causa do preço. Nós temos perfumes muito bons aí de rosa, que são mais baratos. Mas a Montale trabalha com excelência e de forma maravilhosa aí a nota de rosa. E o exemplar que eu tenho da marca é o Rose Musk. Delicioso, recomendo pra quem puder ou tiver interesse. Então, perfume de nicho, a começar pelos Montale, pelo Rose Musk. Top 2, posição número 2, medalha de prata, Granado Rosa Damascena, que vem nessa embalagem litrão, 300ml. É uma colônia da Granado, vou abrir aqui pra vocês verem. É um floral de 2019, tem uma saída bem cítrica, o floral, o corpo é bem floral de rosa, tá vendo essa capinha que sai, né? Tem um toquezinho de peone e de jasmin, mas a estrela é a rosa da macena, que aqui tá muito natural, muito limpa, muito fresca. Tem o fundo bem limpo de almíscar, com toquezinho de âmbar, só pro perfume ter mais fixação. E patchouli, que eu acho uma das combinações mais perfeitas da perfumaria, é a rosa com patchouli. E é um dos perfumes da minha vida. Esse aqui tá novinho, porque eu já sequei um desse, troquei outro pela metade com uma amiga, e fiquei com esse aqui até abrir agora pra fazer o vídeo, ó. Pra não dizer que eu estou mentindo, porque eu não fico sem ele. Foi um dos perfumes que começou essa minha saga pela perfumaria, porque eu usava um da L'Occitane nessa vibe. Nessa vibe que foi descontinuado. Aí, o editor misterioso me apresentou o fragrante, que falou, entra lá e procura os perfumes similares. Eu achei o da Granado, rosa da macena. Que é lindo, limpo, fresco. Me arrisca dizer que é a rosa de melhor qualidade do mercado nacional. Então, é uma rosa mais leve, mais pro dia a dia. Não tá trabalhada aqui de forma opulenta. Ao contrário, muito natural, leve, fresca. Com o atalcado natural da rosa. E que colabora aí pra esse atalcado, o patchouli. Então, levemente assabonetado. Mais atalcado. É um perfume romântico, é um perfume sutil. É um perfume delicado, é um perfume discreto. Diria discreto até demais, por isso que ele tá no top 2. Fixação e projeção bem baixinhas. Por isso que eu já compro essa embalagem de litrão de 300ml. Porque a gente tem que passar bastante, tem que se banhar na fragrância e reaplicar ao longo do dia. Então, só por isso que tá no top 2. Mas eu tenho uma ligação toda especial com essa fragrância. Porque foi uma das que me alçou pra essa paixão pela perfumaria. E o top 1, meu primeiríssimo lugar. Não poderia deixar de ser de outra família que não da família Idouli, de Lancome. E eu trouxe aqui o Idouli Intense. Que pra mim, na minha pele, entregou tudo que o Idouli tradicional não entrega. Ele traz uma rosa mais poderosa, uma rosa mais presente. Traz mais fixação, mais projeção. Muito mais desempenho. A rosa mais evidente. Aí vem com esse frasco. Esse aqui fica em pézinho, ó. Diferente do seu irmão caçula. Ele é um chipre floral de 2020. Tem três perfumistas na sua produção, na sua idealização. E é o cheiro da sofisticação e da riqueza. A saída é cítrica, alaranjada, com dois cítricos laranja, muito efervescente, muito alegre. O corpo floral com muita rosa. Tem dois tipos de rosa. Tem um pouquinho de almíscara e de jasmim. A base, como todo chipre, tem patchouli, bastante patchouli. Algumas madeiras. Baunilha dá uma adocicada leve. Então, ele é um chipre abaunilhadinho. E traz nota de flor de acássia. Então, ele é floral do começo até o fim do período, do tempo que ele fica fixado na pele. É um perfume mais mulherão. Não diria noturno, mas é mulherão. Não é aquele perfume princesinha. Igual o Dior Forever and Ever, que é mais princesa. Esse aqui é mais mulherão. Mais rosudo. Uma rosa bem adulta. Levemente adocicada. Com os tons terrosos do patchouli. É um perfume mágico, incrível. Tem um similar nacional. Mas eu vou falar dele no próximo vídeo. Porque eu pretendo fazer a parte 2 desse aqui. Se vocês gostarem e se vocês voltarem. Se gostarem, deixa aí nos comentários. Já se inscreve. Ativa o sininho. Que aí, dependendo da interação de vocês, se tiver interesse, eu faço a parte 2. E trago o nacional, que parece muito com o idolo na versão lã intance. Idolo de lã comi. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Pra você que é inscrito, inscrita. Pra você que tá vindo do canal Alquimia Perfumada da Linda. Linda, muito obrigada mais uma vez. Você é uma pessoa maravilhosa. E tem muita coisa boa pra receber dessa vida. Porque esse seu coração é enorme. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.